E aí pessoal, beleza? Hoje vamos crescer o nosso concaveneto, finalmente saiu né? Hoje vamos crescer aqui o nosso concaveneto aqui, galera, não é a primeira vez tá que eu jogo de concaveneto, eu já joguei com ele, é bem legal Perdi o meu crescimento todo dele né, do meu celular que a tela dele trava, fez eu ficar parado e o nosso homem me matou galera E esse celular aqui não tá nas melhores condições não, mas tá bom né? Ó, tem outro concaveneto aqui ó, mais amizade E aí compadre, beleza? Fazer aqui a docinha né, aí ó, aí ó galera, já fiz amizade ó Aí ó, beleza Manda amizade aqui, beleza, acho que eu não vou fazer duplo concaveneto não galera, eu acho que vou sobreviver sozinho Acho que é mais seguro né, eu acho né, mas eu acho que eu vou seguir ele Eu vou seguir ele, beleza Eu acho que eu vou ficar com ele galera, ele é adulto né, ele pode cuidar de mim Tá farejando aqui Só tem peixe ali né, beleza Bora lá, tá de noite né galera, é chato quando fica de noite nesse jogo, fica tudo escuro, não tem graça né É chato isso né, deveria ter visão noturna né, mas infelizmente não tem Pra dar uma iluminada né, isso daqui tá muito escuro véi Quer dizer, tá dando pra eu enxergar né, mas, sei lá mano, tem umas, às vezes tem umas partes que fica escuro do mapa Sei lá, eu deveria adicionar a visão noturna, já tava na hora né Então, ó ó, ele viu alguma coisa ali galera Acho que é um dinossauro ali, eu acho que ele vai caçar ele Eita, 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 eu acho que era um Deinonypus né Pode ir mano, pode ir indo aí que eu já tô te alcançando Era pra tu ter ido atrás rapaz, não era pra ter deixado ele fugir não Caraca Aí, ele encontrou a carcaça Tem ninguém atrás de mim, beleza Aí, e aí Obrigado por me esperar Pra alimentar aqui Pode se alimentar agora Eu acho que eu já tô, é Já tô de bucho cheio, pode se alimentar Vou esperar ele aqui se alimentar O cabineiro não fica com tanta fome rapaz Não galera, eu achei Que demorou um pouco pro meu cabineiro ficar com fome Beleza, bora esperar nosso amigo aí É Se alimentar aí Galera, amanheceu aqui no Decocejades Já que tô descansando aqui com ele ainda né Já tô 21% de crescimento Vou me alimentar aqui que eu tô com fome né Ele aí, ele tá dormindo aqui ainda né Deixa ele aí dormir né Deve, deve tá descansando aí Como é um jogador né Ele deve tá fazendo alguma coisa né Da vida Deve tá ajudando em alguma coisa né Vou esperar Bora, bora ver aqui se ele acorda Bora ver Vamos se levantar rapaz Bora E aí Beleza Ele Levantou Ele tá aqui se alimentando Para solofo Beleza Vou me alimentar aqui pra ele Beleza galera Tá farejando né Beleza Bora seguir ele aqui Ele disparou Mostra que ele Tem uma caverna aqui né Tudo de bom aqui né Tem nenhum dinossauro ali dentro né Aqui tinha um, sei lá Um Jotsar com suco Ele ia quebrar minha perna Aí eu ia de F Imagina galera Nossa, eu nem quero nem pensar nisso Só pensar aqui na nossa sobrevivência aí Na nossa fase adulta Como que a gente vai ficar adulto né Ficar top né Um cocavento gigantesco Predador Mais rápido daqui Do que seria Talvez né Não, agora eu não Eita Estegossauro hein Eita Calma aí Calma aí parceiro Sou filhote ainda Tem dois ali Acho que é pra nós atravessar o rio É esse mesmo Agora eu atravessar o rio Tem um quilescos ali Na verdade é um proceratossauro Mas Estou acostumado Beleza Eita Tem outro filhote Que da hora Agora tem um irmãozinho aqui Acho que esse daqui não é adulto aí Não lembro Então ele pode ser Uns três irmãos aqui né Opa Tem uma Tem um Tem um denônico lá aqui hein Será que dá pra nós Dá pra nós caçar Será galera Não dá Sou muito lento Ataque 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 Bora Precisa aprender a caçar Estou precisando aprender hein Ei É Fugiu Caraca Agora ele está atacando tudo aqui Bora se alimentar Eu estava com fome né E agora Só vi agora a carcaça Para seu louco ali galera Meu Deus Então ele vai matar o quilescos ali Caramba Foi quase hein Quase que ele mata o quilescos Quase né Eu estou falando quilescos né Mas é um coroceratossauro Eu estou errando tudo Os nomes aqui do dinossauro aqui né Porque Eles mudam de nome né Os dinossauros as vezes né E Opa Opa tem um Coelopsis aqui Eita Ó Cadê Eu estou ouvindo um monte de 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 Coelopsis galera Só que não sei se né Ó Ah ali Ali Em cima ali A treta acontecendo ali ó Estou tanto com o Deinônicos ali ó Eu acho que eles até viram ali ó Forma da amizade Beleza galera Então Eu já volto com vocês Quando acontecer alguma coisa aqui Beleza Bora se hidratar aqui né Bora lá Chegamos aqui na H4 E olha só Olha só Tá cheio de concaveneto Galera Olha isso Caramba mano Ai meu Deus do céu Aqui deveria ter revivro véi Os concaveneto dominou H4 galera Meu Deus Olha isso É muito concaveneto aqui Caramba mano Que da hora Tem até ninho aqui mano Meu Deus Olha isso Tá cheio De concaveneto aqui véi Caramba Olha que da hora Lembrando que aqui Que estamos testando aqui em vila Não é Não vamos crescer ele de 0 a 5% Vamos apenas Crescer ele aqui né Um pouquinho Opa Opa Caramba Olha isso Tá cheio Tá cheio de conca Olha isso Subir aqui na pedra aqui né Aqui tá o nosso Nossos irmãos ali né Nada visado aqui né Beleza galera Aqui é o território dos concaveneto Agora mano Aqui é território de conca Agora ó Tem um Outro conca Aqui vou me alimentar né Ah velho A carcaça pulou aqui Não sei por que galera Mas elas mudam de canca De canto As carcaças né Desculpa aí galera Meu nariz tá entupido pra caramba Agora é o concaveneto Que manda aqui galera Na H4 Agora é o conca Que manda aqui Opa Tem um Deinônicos ali Tem um parque que você falou Ah não é um É outro conca Vamos ver aqui galera ó Tá cheio de conca Sério Tá cheio 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 Tá ao mesmo tempo Bom e ruim Por que galera Mano Tá Tá literalmente Deixa eu ver Todo serve Mano Praticamente Todo Olha isso Olha o tanto Tá cheio Todo Quase todo serve Tá de concaveneto Galera Meu Deus Galera Esse é o problema De dinossauro com anúncio Porque tem muita gente Joga com ele As vezes estraga Gameplay aqui Galera Por exemplo Talvez esse tenha matado Um monte de herbírio aqui né E dominou a H4 Mas é isso galera né Fazer o que Mas é isso galera Esse daqui foi a mini gameplay Com o cabineto Foi só pra testar mesmo né Se quiser um vídeo mais longo Assim Comenta aí galera Então é isso aí galera Espero que você gostou Deixa o seu like aí Pra apoiar E compartilha o canal né Porque estamos chegando aí A dois mil inscritos Tá muito perto Chegar essa marca aí Beleza galera Então é isso Valeu Falou E fui E até mais Tchau 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 Tchau